É galera, dói até falar que nunca mais eu vou ver essa casa na minha vida Dói demais, porque eu vou sentir muita saudade dela É, e eu nunca mais vou ver essa casa gigantesca, gigantesca Eu vou sentir muita falta e já olha a mudança que eles já estão fazendo Tá uma baguncinha, mas vai dar tudo, tudo certo Eu, Letícia, fico muito, muito, muito feliz com a nova conquista deles Isso aqui foi uma fase muito boa, essa casa aqui gigante Mas Deus tá dando novas oportunidades e novas histórias, então bora lá Fala aí meu São Ruiz com vocês, eu sou meu São Ruiz Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E gente, seguinte, hoje é o último dia que eu vou ver essa casa Sério, eu já tô morrendo de saudade dessa casa Porque essa casa, gente, teve momentos incríveis que eu vivi nela Tipo, teve muita coisa que eu já fiz e é uma coisa que eu nunca vou esquecer Momentos, momentos, histórias e histórias pra contar também Eu acho que pros meninos, pro meu irmão é a mesma coisa também Então hoje eu vim aqui nessa casa gigantesca, nessa mansão gigante Porque pra mim, gente, isso é uma mansão Porque o tamanho dessa casa é imensa, juro Tem um lago ali na frente também, sério Perfeito, perfeito, perfeito mesmo, sério Essa casa é deslumbrante É, gente, essa casa, como eu falei, já tive várias histórias Mas enfim, acabou Hoje eu vim nessa casa pra me despedir Não conheci a casa nova ainda Eu quero muito conhecer como que tá as coisas lá Quero ver o meu irmão me chamando Mas enfim, ó, gente, aqui, aqui fora não tem mais nada Não tem as cadeiras, não tem mais nada Porque eles tão pegando as coisas e levando pra outra casa Então, gente, eu vou fazer mais ou menos um vlog pra vocês Faz muito tempo que eu não gravo um vlog e tudo Então eu vou gravar mais ou menos como que tá a casa Então vamos começar a parte principal, tudo Ali dentro, gente, como vocês podem ver, já não tem mais nada Aqui fora, certeza que não tem mais os casais, os animais, tudo Aqui tá assim as cadeiras, tudo E eu já vou entrar pra dentro Porque é pra vocês ter uma base Tem umas coisas aqui dos meninos, tudo Eu acho que essa parte aqui do Renato, não sei, do Gui, tudo Ó, já tá tirando a árvore Que essas árvores aqui, gente, ficava lá na escada Então já tá tirando as coisinhas aqui, tudo bonitinho Não vou gravar muito Tipo, só vou mostrar um pouquinho por cima É, já tirou o sofá Eu acho que o sofá já tá na outra sala É, ó, olha o eco, olha o eco que tá fazendo essa casa Meu Deus do céu, essa casa é muito grande Mas enfim, ó Tá sem nada Ó, a piscina já tá aí sujinha, tudo Com pó Não sei se vai dar pra ver Mas tá com pó, tudo E, sério, vamos ver aqui fora como que deve estar Como vocês podem ver, gente É, os cavalos não tá mais aqui, mais sério Olha o tamanho dessa casa Incrível, perfeito Ai, vou sentir muita saudade Vocês não tão entendendo A única coisa que eu não fiz nessa casa foi andar de jet ski Mas, espero que um dia isso aconteça Porque meu irmão tem jet e eu vivia na cabeça dele Por favor, vamos andar de jet, por favor, vamos andar de jet Mas enfim, ó, gente, tá sem carro nenhum aqui E aqui é um lugar que tinha muito carro, muito carro mesmo Mas enfim, aqui já tá cheio das coisas Já tá levando pra outra casa Eu quero ver como que deve estar o quarto do meu irmão Vou gravar mais ou menos tudo pra vocês Essas coisinhas aqui, tudo bonitinho Tá uma bagunça Porque, gente, de verdade, levar as coisas pra outra casa Deve ser muito complicado Mas vamos ver como que deve estar aqui fora Ó, já tirou as coisas do meu irmão Porque essa parte aqui era a parte do meu irmão Como essa parte do Renato, sabe, gente? Meu irmão tinha isso aqui Só que lá na Hornet, tudo E eu acho que não tem mais nada Eu vou ver se os bichinhos A galinha Os bichinhos, ó lá Vou ver como que tá ali Porque eu vivi mexendo com eles Ai, tô cansando Sério, esse lugar é muito grande Vocês não têm ideia, gente Isso aqui literalmente é um vlog pra vocês E olha como que tá aqui Olha isso, cara Que doideira, mano Sério, que louco Juro pra vocês É muito loucura isso Mas, enfim Eu vou ver como que deve estar aqui embaixo Porque tem uma parte que eu falo pra let's skate Que é, tipo, essa piscina aqui Parte de fora E olha a bagunça que tá Porque é normal isso aqui Ficavam os cabos Que eles jogavam Tudo aqui Teve muita história, gente Muita história mesmo Ai, ai Que saudade, viu? Sério, é muita loucura isso que tá acontecendo Juro Ai, ai, domingou E eu vim aqui hoje só pra ver Essa casa Porque, de verdade Essa casa aqui Vai dar muita saudade Pra todo mundo Pra mim Pra minha família Pro meu irmão Pros amigos deles E pros inscritos Vocês, né, gente? Ui, cansei Do senhor Preciso de água Mas Nem sei Se tem mais bebedeiro aqui, né? Ai, ai Mas, enfim Bora ver Essa porta aqui Pensei que tava fechada Ai, ai Vamos ver Como que deve tá aqui Aqui, gente Era a cozinha Era não, né? É a cozinha, né? Aqui era Aqui a cozinha Tudo bonitinho Tá sem nada já Tá sem os armários Tudo Ai Tá sem os armários Tá sem nada já Aqui, gente Era o bebedor E tudo que eu queria Era o bebedor Ai, meu Deus do céu Viu? Sério Essa casa aqui Era uma loucura Ai, gente Mas, enfim Eu acho que eu Vou subir lá em cima Pra ver Como Que tá A situação Lá em cima Eu quero saber mais Uma coisa do meu irmão, né, gente? Eu não vou entrar No quarto de ninguém Eu só quero entrar No quarto do meu irmão Só pra avisar Porque eu não vou Muito falta de inconveniência, né, gente? Pelo amor de Deus Vou ver aqui Nossa, gente Não tem nada Mano É muito estranho Ver essa casa sem nada Porque essa casa É lotada De muita coisa Sempre foi lotada De muita coisa mesmo Meu Deus Que isso, cara? Não tem nada aqui Que isso? Olha o eco Que tá fazendo É, gente De verdade Eu não consigo Acreditar Que o meu irmão Que o meu irmão Vai se mudar Eu tô muito feliz Todo mundo Então aquela casa Vai ser Uma benção De incerteza Ai, ai Agora vou ver Como que deve estar O quarto Do meu irmão Bora Ai, ai, gente Eu limpo essa escada Que me cansa Mais que tudo Nesse mundo Essa casa Cansa muito Vocês viram? Eu tô sem fôlego 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 Nenhum Sério Eu tô sem voz Porque cansa muito Andar Nessa casa Juro Mas, ó Tá sem nada aqui Nada, nada, nada Mesmo Ai, meu Deus do céu Agora Chegou a grande hora De ver Como que tá O quarto Do meu irmão Ai, meu Deus do céu Que estranho, gente Juro Que isso Meu Deus Tirou tudo Do armário Tipo Tinha coisa aqui Não sabia Que tinha tirado Meu Deus Sério Parece que o quarto Do meu irmão Era tão Tão bem vestido Fica com um monte de coisa A cama Tudo aqui, né Então parece Um quarto Com as coisas Parece tão pequeno Mas quando tira Tudo parece Tá grande Grande quarto Ai, ai, gente Sério Ai, ai, gente De verdade Eu vou sentir Muita falta Nesse lugar Vocês não estão Entendendo isso Que eu vou sentir Muita falta É pra fazer Uma caminhadinha Tá ligado, né Mas, enfim Aqui Era o quarto do Renan Banheiro do Renan Isso aqui é o quarto do Renan Sério É muito estranho Assim as coisas Juro Aqui é o quarto do Renan Não sei se tá aberto Mas nem vou olhar Só olhei por causa do vidro Que tá aqui Ai, gente Sério É muito estranho Tipo Ver as coisas sem nada E essa casa sempre Teve muita coisa Aqui já é o closet Eu acho que do Renan Tudo aqui já é o quarto do Renan Sério É muito diferente Ver as coisas sem nada Ai, meu Deus do céu É, galera E eu consegui mostrar Mais ou menos Como que tá a casa Atual agora Nesse exato momento Hoje é domingo Eu tô postando Esse vídeo domingo Pra vocês E tá assim a casa É, tá desse jeitinho Tá uma bagunça ali Tá uma bagunça aqui também Mas é normal E vai vir coisas boas Pra todo mundo Pra vocês Pra minha família Pra família de cada um dos meninos E é isso Esse lugar é muito lindo Dá pra andar de jet Dá pra aproveitar Tudo, tudo, tudo É um lugar maravilhoso mesmo Ó Pega Pega Sério Aqui é muito gostoso De viver É uma bagunça Muito boa Mas enfim, gente Eu acho que vocês já conseguiram Ter uma noção Como que deve estar a casa E eu gostei muito De ter gravado esse vídeo Pra vocês Eu queria muito Ter vindo Na casa faz tempo E eu não vim na casa Nenhum momento Quando ela tava sendo Tirada as coisas Porque como eu falei Tava viajando Então eu só tô Tendo essa oportunidade agora De ver a casa Tudo Sem nada Então por isso Eu gravei esse vídeo Pra vocês E é isso, gente Esse vídeo Eu queria gravar muito Muito, muito Pra mostrar pra vocês E pra gravar Minha reação E é isso, gente Vou deixar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Deixa algum comentário Nesse vídeo E é isso Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau